A CIDADE NO BRASIL 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 Que tem vindo da gacac e de até Faka, mula como esse Faka, mula como cani Eu sou um novo surdo Eu sou um racista e eu não sou o racista Mas os fatos deles Antes que eu vou isa tudo mais Eu sou um remédio E eu sou um com quem é Tem o cara se explorou Na nossa imagem Hip Hop sem fortaleza No mundo por nós Hip Hop sem fortaleza No mundo por nós E o parábolo não muda de nossa imagem, imagem E boxe e fronteiras aumenta a cronometragem E boxe e fronteiras aumenta a cronometragem E o parábolo não muda de nossa imagem